Agarra x, agarra x, agarra x, agarra no pescoço, engosto, ya, engosto, ya, engosto, ya, vou te encostar na puxis Vem cá me agarrar, vamos te arraxar, eee, eee, eee Eu não sou vampiro, não tenho esmero, bebê vem cá dançar comigo Eu não farei-te mal, não farei-te mal, não, não Eu sou vampiro, não tenho esmero, bebê vem cá dançar comigo Escuta, é só me agarrar no pescoço, me encostar na puxis, ya, ya, eee, e começar a arraxar, sim, sim, sim Vamos embora cada qual é quando ele merda Agarra x, agarra x, agarra x, agarra no pescoço, engosto, ya, engosto, ya, engosto, ya, no esuclecer Agarra no pescoço Engostar, engostar, engostar Engostar na bochecha Agarra no pescoço Engostar, engostar, engostar Engostar na bochecha A dica é do pescoço e da bochecha É mesmo boa Vou te agarrar no pescoço Vou te encostar na bochecha, vem cá me agarrar Vamos te arraixar E se você negar, não vou te insistir Só sei que vais gravar, te ver o pipa dançar Eu sou vampiro, também asmero, bebê vem cá dançar comigo Não, não farei de mal Não farei de mal, não, não Eu sou vampiro, também asmero, bebê vem cá dançar comigo Agarache, 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 agarache Agora no pescoço, em gosta, em gosta, em gosta, não vou se achar Agarache, 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 agarache Agora no pescoço, em gosta, em gosta, em gosta, não vou se achar Agarra, 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 agarra no pescoço Engoço, 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 engoço na bochecha É só me agarrar no pescoço, me encostar na bochecha E começar a se arraxar, vamos embora cada qual é quando ele é I vi que mesmo estao assim, DJ Faya na casa, frente pinga na casa Novo som, escuta e ao Agarra, 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 agarra no pescoço Engoço, 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 engoço na bochecha Agarra, 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 agarra no pescoço em qos ya em qos ya em qosa não pesieda agarra xil agarra xil agarra no pescoz um em qos ya em qos já em qos ya em qos ya em qos ya em qosa não pesiesa agarra xil agarra xil agarra xil agora no pescoz 80 willés E gufficial dicas maresi She, 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 she I vi que mesmo está o she She, 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 she I vi que mesmo está o she